Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Aqui fala com vocês, é o Homem, galera, assim estamos de volta aqui para mais um vídeo do Spider-Man 2. Foi o seguinte, vou mostrar para vocês onde a gente está. A gente está bem aqui, beleza? Na pontinha aqui da ilha e tem um baú aqui. Vou mostrar para vocês o que é. Vamos abrir junto? Deve ser algum uniforme, eu acho. Vamos ver. Não, pelo menos perderam peças avançadas pela cidade. Encontre as e tire as mãos deles. Não, não é não. Beleza. Melhor assim, né? Boa. Também tem umas correntes de ar aqui, vão me ajudar, hein? Lembrando, hein, galera, se estiver assistindo o vídeo e não estiver inscrito ainda, se inscreve no canal. Deixa depois a gente dar isso. Faz isso. Vamos primeiro lá no nosso objetivo. Primeiro, vamos ao nosso objetivo. Bora! Ae, garoto! A gente tem que usar a máscara para isso? Depende. Relaxa. Eu não quero tomar uma surra do meu sobrinho de novo. O seu pai costumava me olhar com essa cara aí também. Garoto? O Martin Lee. Alguém ajudou ele a escapar. Eu sei o que você está pensando, Miles. Isso não é culpa sua. A gente não pode deixar ele morar aqui. É só outro tipo de prisão. Não é tão simples. Eu não disse que era. Mas às vezes você tem que afastar o passado. Para dar espaço para o futuro. É por isso que eu chamei. Eu quero que você pegue uma coisa para mim. Eu podia ir buscar. Mas a condicional aposentou o Prowler. O que que é? É só uma tecnologia velha que eu quero tirar da rua. Estava perto de um laboratório da Rockson desativado. Próximo ao Central Park. Ah, eu sei qual é. Você vai mesmo deixar o Prowler para trás? Bem para trás. Está esquecendo, é? Beleza. Beleza. E as novas? A escola? A faculdade? Está afim de alguém? Diz aí. Ah, sei lá. Então tem uma pessoa. Cheguei. O que eu tenho para procurar? Usa os olhos. Eu enviei uns códigos do Prowler para a sua máscara quando peguei ela. Ah, não me diga. O estoque fica escondido até captar o código do meu traje. Ah, é L2. Não tem de nada. Ah, tá. Eu preciso ir. Nossa, o bagulho vai ficar tremero. Que da hora. Nossa, que massa, velho. Muito louco. Eu posso levantar o painel. Ué, está aqui? Aqui. Outro portão. Tem o Cray 2. O que é? Eu preciso ir. O que é? O que é? É isso? Pera aí que é meio confuso segurar esse negócio aqui. Nossa, muito louco essa dinâmica aqui com o gatilho. Onde que ele tá bolsando pra eu abrir? Você daria um bom Prowler. Você devia tá vendo como entrar agora. Peguei. Agora dá pra falar o que é? Tá. Tecnologia de traje. Você exibiu uma peça avançada rara. Use seus recursos para desbloquear novos trajes, dispositivos e tecnologias de traje. Ok. Tá. Você pode melhorar sua capacidade de combate, travessia e aprimorar tecnologia de traje. Selecione saúde. É isso que eu quero. Boa. Ok. Tá, ok. Tá, preciso usar alguma outra coisa? Posso usar dano? Ah, eu preciso de mais peças avançadas. Ok. Então é isso, né? Vai ser importante pegar essas paradas, né? Valeu, sobrinho. Parece que não some. Tá bom. O que será que a minha mãe vai achar disso? Tá bom. Tá bom. Bora. Vê o que está pegando. Cadê? Quem sabe eu ache até o Lee. Tá. Tem um bagulho de foto já logo ali. Não! Não! Droga. Não! Não! É! É hoje! O senhor Atlas confirmou presença aqui. Ele tem o melhor programa de tecnologia musical do estado. E eu ouvi dizer que ele está oferecendo bolsas. Ai, eu tenho tantas perguntas para ele. Já estou indo para lá. Tem um bagulho ali, ó. Onde que está essa bendita dessa fotografia? Tem uma fotografia aqui? Ah, é lá na casa do chapéu. Bom, vamos embora. Cadê o trem? Onde que eu tenho que ir? Não sei onde eu tenho que ir. Onde que eu tenho que ir? 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 num nível da humanidade. A cidade está bem quieta. Nenhum sinal do Li. Ou da gangue que levou ele. Será que o Pitch está tendo mais sorte que eu? Vai trocar? é... Então tá! Pô gente tem a Fundação Nova na Cidade! Tá, vamos continuar aqui nessa parada? Aí! É! Aonde correr aqui e ficar? Eu vou ter que procurar urgente as minhas jogatinas, coisas para poder fazer as sidequests para poder liberar as viagens rápidas. É gostoso ficar swingando aqui, mas eu quero chegar na missão logo. Vamos lá. Vou ir até onde der. Ai! Vamos lá. Vamos lá. Boa! 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 Ae garotinha, o que ele vê ali? Ah, deve ser onde eu tenho que ir, né? Deve ser não, né? É onde eu tenho que ir. Eu sei que eu deixei a minha mochila por aqui em algum lugar. Ah, está ali! Vai! Não! Puta! Boa! Deixa eu digerir! Caralho! Ih, rapaz! Não pode tocar a música não! Ai, desgraça shibata, shibata, não toca a música! Eu tenho que tirar essas paradas de músicas que ficam tocando aí, senão vai dar ruim! Não posso correr! Então enquanto vai rolando a musiquinha aí, a gente vai, né, falando aqui um pouquinho para ver se mexe alguma coisa ali e tal. Tem um drone ali, um helicóptero, não, um drone. Tem uma galera ali, tem outra galera aqui, pá, não sei o quê, tem os maluquinhos ali de fone de ouvido. A música é ambiente. Opa, tem um item aqui que eu quero ver, que eu coloquei essa bagaça aqui, ó. Pera aí! Deixa eu ver, fala com essa mina aqui! É nóis! Você veio ver o representante, o Sr. Atlas? É, com certeza! Bela tenda de astronomia! Valeu, passa aqui depois! Eu fiz um modelo de Saturno em 3D, mas saca só! É bolo! Eu guardo um pedaço pra você! Eu vou querer, hein! Valeu, minha querida! Muito obrigado, viu? Você é muito gentil! Fala com a rapaziada aqui! É rapaziada! Oi! Você veio! Valeu! Eu quero falar com ele sobre o programa de física computacional. Recebemos o registro de pessoa desaparecida. O que houve? Então, a gente não sabe. Ela foi pegar uma coisa no carro e aí... Não voltou lá! Eu ouvi duas palavras. Pessoa desaparecida. Então tem sim. Vai lá! A gente... Guarda lugar! É nóis! Eu tenho que achar a diretora! Talvez dê pra saber mais! Eu ouvi de se aproximar! Como? Eu ouvi de se aproximar! Como? Ela deixou! Olha a bola! Pode desculpear-me? Viu alguma mensagem ou coisa do tipo? Vamos lá! Só notificações do monitor de exercícios. Tá contando os passos dela onde quer que ela esteja. Os alunos adoram a senhora Ferguson. Tomara que ela esteja bem. Achie ela, por favor! Vamos fazer o possível. A senhora Ferguson sumiu? Caramba! Parece que ela ainda está com o monitor de exercícios dela. Será que dá pra rastrear? Deve dar, né? O Gank é um... Gênio da eletrônica. Beleza! Bora ver onde está esse monitor de exercícios. Último local registrado... Dolson Harbor. Beleza! Olha o que é! Iniciando chamada TTS com Hailey Cooper. Miles, o senhor Atlas chegou. Vai demorar? Mano! Eu tenho que achar a senhora Ferguson antes. Eu vou assim que der! Ele está distribuindo os papéis de inscrição para as bolsas. Pega um pra mim! Vou fazer melhor. Te mandei um link. Valeu! Boa sorte! E vai logo! É melhor ser discreto. Não dá pra marcar mais não? Como é que eu marco aqui? E aí, Gank? Você pode esperar? Não? Eu estou com o Sr. Atlas aqui. Falei pra ele que você faltou por causa de um trabalho voluntário e ele pediu pra ligar pra você. Você pode falar agora? Valeu, Gank, mas eu estou bem ocupado agora. Ele está aqui, Sr. Atlas. Eu sei que você tem um voo agora. Gank! Oi, Miles? Ah, sim. Oi. Você está sussurrando. Está ocupado? Ah, não. Eu dou um jeito. É o que eu faço. Ótimo. Soube que você tem interesse no nosso programa de tecnologia musical. Me conta sobre você. Qual é o seu hobby? Um hobby? É... Eu produzia músicas, mas... Está difícil de arranjar tempo ultimamente. O Gank me mostrou um pouco do seu trabalho. Muito bom. Especialmente a sua música Swinging. Qual foi a sua inspiração? É... Eu estava só num balanço um dia e fiquei pensando... A música meio que surgiu na minha cabeça. Interessante. E pode me dizer o que é importante pra você na vida? Ajudar as pessoas quando elas precisam. Ser confiável, fiel. Saber que as pessoas podem depender de mim. Que interessante. E por fim... Por que você acha que seria bom pra nossa escola? Eu não desisto. E... Eu sempre quero fazer o que é certo. Eu não vou te decepcionar. Que legal. Bom, Marcos. Obrigado pela conversa. Acho que foi o suficiente. Obrigado. É... Quer o meu e-mail pra gente manter contato? O cara desligou. Podia ter sido melhor. Talvez dê pra voltar pra BV a tempo de conhecer o senhor Atlas pessoalmente. E esclarecer tudo. Eu não posso ir ali. Eu tenho que chamar esse cara ali. cheio. Cheio. Some ... acabar com ele. Vou achar o cara e acabar com ele. Piio. Acima. para de lutar com a gente Onde está o Spiders? A gente tem que pegar ele Boa Eu ouvi uma coisa, pode ser ele Vamos esmarcar e jogar essa aranha na privada Merda Nossa única escolha é pegar o Spiders O Spiderman já era Acertei ele com tudo Hoje é seu último dia Aranha Achei Calma Eu não queria ser você Tem mais alguém aqui além desses caras A gente tem que pegar ele Foi Tá bom Agora que esses caras já eram Vamos ver até onde o sinal leva Como eu disse Eu trabalhava para o depósito O sinal está vindo Do depósito Talvez ela esteja Deu 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 Não é por mal P留 Taking a urpres 2 Caralho Esse sinal deve levar até o monitor Da senhora Ferguson 3 Abrindo tectalher de controle Mas como você eu... Tanto Au Sério? Óbvio que não! Você acha que isso é brincadeira? Pra quem? Pra você? Se eu quiser achar a senhora Ferguson... Ela tá ali. Esse vidro parece bem frágil. A próxima etapa, pra liberar a trava! Que trava? Ela não vai atuar em nada! Tá, eu te ajudo. Você tá bem? Eu tô. Mas quem são essas pessoas? Como sabem que eu trabalhei pra Randy? Vamos tentar entender quando a gente não estiver no meio de um sequestro. Se esconde. Eu cuido desses caras. Não, não. Não, não. Que caos seu Shadow. Não, não. Não. Se esconde. Você está estragando a minha operação, Spider Big Bad. A sua operação envolve sequestro. Você acha que eu vou deixar barato? Doro, aranha, esmagada. Eu nunca vou sair dessas teias. O jogo me botou no negócio e eu não estava vendo onde eu estava. Caramba, viu? A sua operação envolve sequestro. Você acha que eu vou deixar barato? Diga comigo, herói. Ai! Sai da frente! Como é que eu... Tá. Eu estou sem energia. Eu não quero ir. Porra, o cara não morreu ali. Ai! Não! Eu estou repuxando o negócio. Ai, dislike. Eu sempre aperto o botão errado para... A sua operação envolve sequestro. Você acha que eu vou deixar barato? Enceba! 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 Ele vai me acertar! Ai! Caraca, mano, o bicho é imortal! Ele não para de dar soco, esse filho da puta! Cafeta! Vai! Vai! Não! O bicho é imortal! Agora eu tô lembrando qual que é a defesa Porque assim, se eu tô apertando a defesa O R1, é o L1 Caralho, velho Tá osso, hein Você tá pensando em me carregar? Claro, eu já carreguei outras pessoas Só se você me prometer que se eu vomitar em você Você não vai me processar Eu prometo que eu não vou Mas tenta avisar antes Graças ao Spider-Man Nossa querida professora Nossa, o meu uniforme todo fudido Pra mostrar nossa gratidão Eu agora declaro o Spider-Man O herói oficial da Brooklyn Visions Você é sempre bem-vindo aqui, Spider-Man Obrigado Agora, de volta pro pátio A gente tem que fazer a demonstração de robótica Fechou Não muito tempo Oi, Miles Eu agradeço a sua dedicação à entrevista Mas dava pra ver que você tava ocupado com coisa importante O senhor Sinclair falou muito bem de você E a diretora Evans também Então, que tal a gente se encontrar no campus Essa semana? Pô, mas deu certo, né? Tem os pedidos do aplicativo aparecendo no campus da BB Quis te avisar Tá, vamos lá Tem esse traje aqui novo, ó Olha, esse aqui é louco, hein? Traje clássico Que é o que eu tô usando, certo? Ou não? Não, um pouquinho diferente, tá? Talvez esporte Gostei esse aqui, hein? Bem bonitinho Ah, galera, acho que eu vou manter Só vou criar estilos Vou criar um estilo diferente pra ele Aí tem esse Caraca, que legal Parecido do Spider-Man Esse aqui é todo branco Caraca, que massa Tá, mas acho que eu vou Pegar esse daqui, ó Ó, parece o Do Homem-Aranha Não, eu vou usar esse daqui por enquanto Esse clássico Eu acho bem bonitinho Esse aqui Bom, gente É isso Acho que eu tenho algumas atividades aqui na Na universidade Na faculdade aqui Não é faculdade, não é no colégio Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, beleza? Gente, se inscrevam aí no canal Deixem o like Compartilhem o vídeo Comentem também, beleza? E não se esqueçam de entrar nas nossas redes sociais Que estão passando Aí na frente, tá bom? Gente Valeu Um beijo Eu fui Tchau 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 Tchau